Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal, e hoje eu vou falar de seis recursos inseguros no seu Android que, acredite se quiser, infelizmente, vêm ativados por padrão na maioria das vezes, porque de alguma forma trazem mais conveniência para o usuário. Porém, do ponto de vista de segurança, são potenciais vetores de ataque. E se tem uma coisa que eu aprendi durante anos, estudando e criando estratégias de cibersegurança pessoal, inclusive, lá no meu treinamento, o SVD, é que conveniência não combina com segurança. Quando você sobe um, acaba degradando o outro. Então, o que você precisa fazer é encontrar um equilíbrio entre ambos. Ou, em alguns casos, você pode degradar, sim, um pouco a sua conveniência, desde que você crie um hábito, desde que você se adapte. E, assim, você pode obter mais segurança, uma vez que você já estará adaptado a esse novo conforto, a esse novo nível de conveniência. Então, você pode, sim, reduzir o seu conforto para obter mais segurança. Isso de forma estratégica. E é o que eu trago lá no meu treinamento avançado de cibersegurança pessoal, o SVD. Mas se você quiser obter o máximo de segurança, não tem jeito. Terá que abrir mão de alguns recursos convenientes. Ou recursos que você já estava habituado, e talvez você acabe descobrindo que não precisava tanto deles. Enfim, será uma barganha entre você escolher mais segurança ou mais conveniência. E, dentre esses recursos inseguros, eu resolvi trazer aqui os seis principais presentes no seu Android. Só lembrando que esses recursos estão presentes na versão 13 do Android. No Android 13. E o caminho pode mudar, ou o recurso pode estar ou não disponível, a depender da versão do seu Android. Então, tenha paciência e procure. Agora, se você não encontrar, melhor ainda. Quer dizer, a não ser o último recurso que pode ser que venha ativado por padrão e você não consegue desativar de forma alguma. Daqui a pouco você vai saber. Se você é um usuário leigo ou iniciante, é muito provável que tal recurso não estará ativado aí. É um recurso muito utilizado por usuários intermediários ou avançados que querem customizar o seu Android. Porém, essa liberdade também se estenderá a qualquer outra pessoa que tenha acesso físico ao seu aparelho. Alguém que não é confiável. Ou, por exemplo, um ladrão. Ao deixar a depuração USB ativada, você facilita para o criminoso o acesso às suas informações. Ele pode explorar o seu aparelho para roubar credenciais, logins e senhas de acesso. Ele pode instalar um malware. Inclusive, tem uma ferramenta que eu não posso mencioná-la aqui publicamente, que ela é capaz de fazer uma extração completa de dados do seu aparelho. Se este recurso estiver ativado, já deixará o atacante na metade do caminho para concluir o serviço. E segurança, meu querido, trata-se de criar barreiras ao atacante. Gerar mais e mais dificuldades ao adversário, ao inimigo. Portanto, a recomendação aqui é, depois de fazer toda a customização, seguindo um passo a passo, um método, uma estratégia, feito tudo, vai lá e desativa. Não vai precisar mais deste recurso, então é melhor desativá-lo e se livrar deste vetor de ataque. Recurso 2, o Dboard. É, isso aqui vai ser polêmico, hein? O Dboard é o teclado fofinho da Google, ativado por padrão em vários aparelhos. Ele já vem pré-instalado, inclusive, pelo fabricante. E ele possui vários recursos convenientes. Entre eles, acessar, por exemplo, o Google Tradutor, direto ali no teclado. Ou seja, digitou em inglês, ele já converte para português e por aí vai. Bom, isso é bem legal, bem bacana, para quem busca muita conveniência. Porém, para te oferecer tanta conveniência, é necessário também acessar várias permissões. E muitas delas, a maioria delas, são permissões abusivas e intrusivas. Como acessar o Bluetooth, acessar a internet, baixar arquivos sem notificar você. A lista completa, eu estou deixando passar aqui do lado, mas você também encontra, indo lá nas configurações e permissões do Dboard. É um monte de permissões absurdas que não só trazem preocupações do ponto de vista de privacidade, que não é o caso aqui deste vídeo em específico, e do ponto de vista de segurança também é muito ruim. Pense um pouco aqui comigo. Imagine se essas permissões perigosas forem exploradas por hackers. Ora, a Samsung é que o diga, né? Ela é a prova de que aplicativos pré-instalados pelo fabricante podem ser a porta de entrada para hackers. Ué, o que te faz acreditar que com a Google vai ser diferente? Que a Google é totalmente imune a isso? Quando o Dboard for explorado, você vai lembrar desse vídeo aqui. Pode ter certeza. Portanto, se quiser um aplicativo de teclado confiável, seguro, que não tem permissões abusivas, absurdas, que não se conecta à internet e que mesmo assim oferece os recursos básicos que você precisa em um teclado, é claro, ele não vai ter o Google Tradutor. Afinal, esse é um recurso exclusivo do Dboard, que é da Google, mas eu tenho certeza que ele vai servir aí para muita gente que está assistindo esse vídeo, e é isso que importa. Então, para você que está disposto a abrir mão um pouco de toda a conveniência fornecida pelo Dboard, você pode optar pelo Haliboard. Se ele não estiver disponível na Play Store, com certeza ele está disponível. Na FDroid, que eu já comentei aqui em outros vídeos, então eu não vou me estender aqui, e selecioná-lo como seu teclado padrão. E automaticamente o Dboard será desativado. Ele vai dar essa opção assim que você instalar o aplicativo, ou você pode até as configurações de teclado no seu Android e fazer isso manualmente. Só lembrando que este teclado não terá todos os recursos do Dboard. E aí cabe a você escolher se você quer mais conveniência ou se você quer mais segurança ao escrever coisas no teclado do seu Android. É uma escolha sua. Se você optar pelo oposto, continuar como está, está tudo bem também. Então, continua como está. Recurso número 3. Ativar o Wi-Fi automaticamente. Esse aqui já é autoexplicativo, né? Eu já vi vários aparelhos com este recurso ativado por padrão. Ele permite que o seu smartphone se conecte automaticamente a uma rede Wi-Fi, se ela for uma rede aberta. E aí complica, porque redes abertas, na maioria das vezes, não são seguras. Porque o seu aparelho pode acabar sendo explorado por hackers, como por exemplo, ataque de phishing. Ele pode até criar uma cópia de uma página que você está acostumado a acessar de um estabelecimento próximo, da prefeitura, o que quer que seja, para coletar informações sensíveis sobre você. E uma vez que você desativa este recurso, você se livra deste vetor de ataque e apenas as redes conhecidas que você já se conectou previamente, mediante a senha, é que seu aparelho, é que seu dispositivo, irá se conectar automaticamente. Por exemplo, na rede da sua casa, seu trabalho, faculdade e por aí vai. E o recurso 4, que eu aposto que também vai dar o que falar aqui nos comentários, auto-preenchimento automático do Google. Eu sei, esse aqui pode ser mais difícil ainda de algumas pessoas se desapegarem, porque é muito, muito conveniente. Mas também um tanto perigoso. Esse é aquele recurso que aparece em cima do teclado, é uma barrinha que lembra você dos logins que você faz, dos seus endereços de e-mail, qualquer login e senha, e informações de pagamentos também, cartões de crédito. Além de informações pessoais, seu endereço de e-mail, número de telefone, endereço físico, endereço de residência. Todo o conteúdo que você preenche em formulários, tudo isso, acredite se quiser, é coletado e armazenado de forma automática pela Google. Obviamente, para sua conveniência. E tudo isso você deixa nas mãos da Google. E qual o problema disso? Por exemplo, se você esquece o seu smartphone desbloqueado, alguém, que não vai demorar nem 30 segundos, abri um site que ele sabe que você já está acostumado a acessar e, automaticamente, esse recurso da Google irá preencher dados pessoais seus ali naquele site. Já que foi salvo, está salvo. E, como seu aparelho está desbloqueado, a Google entende que foi você que fez isso. E, de posse de um outro smartphone, ele pode ir lá, tirar foto e coletar essas informações. Então, em vez disso, em vez de utilizar este recurso do Google, você pode usar uma alternativa um pouco menos conveniente. Talvez inconveniente até demais no início. No início. Mas, depois que você se adapta, você vai ver que vai ser muito tranquilo de você usar essa alternativa para você ter em troca segurança extrema ao armazenar aí as suas senhas. Estou falando de um gerenciador de senhas. E qual que eu recomendo? Bom, eu vou deixar um vídeo no final deste aqui e lá eu falo quais são os aplicativos de gerenciador de senhas que eu recomendo aqui. E o quinto recurso inseguro no seu Android, que você precisa desativar, instalar apps desconhecidos. Você sabia que o WhatsApp tem a permissão de instalar aplicativos desconhecidos no seu aparelho? Sim, e que já foi explorado algumas vezes por hackers, permitindo a distribuição de malware? Pois é. Mas, que bom que o YouTube recomendou este vídeo aqui para você, para que agora você desative de uma vez por todas este recurso inseguro no seu smartphone, não só para o WhatsApp, mas para uma série de aplicativos que nem precisam dessa permissão. Basta ir até o menu Apps ou Aplicativos e, em seguida, na opção Acesso Especial a Apps e procurar por Instalar Apps Desconhecidos. Os únicos aplicativos que podem ter acesso a essa permissão é a loja de aplicativos, no caso, a Play Store, ou, caso você tenha baixado uma das lojas recomendadas aqui no CyberDev, a FDroid ou Aurora Store. Tirando esses três aplicativos, você deve desativar essa permissão para todo o resto. E aqui tem várias outras permissões perigosas. Não vai dar tempo de adentrar em cada uma delas aqui. Eu me aprofundo lá no meu treinamento, o SVD, mas saber gerenciar tudo isso aqui irá tornar o seu aparelho muito, muito mais seguro. Blindado de verdade contra os atacantes. E o recurso de número 6, mostrar senhas. Bom, acho que aqui é bem óbvio o vetor de ataque, né? Mas me parece que não são todos os aparelhos que possuem essa opção. Infelizmente, alguns aparelhos, por padrão, vão mostrar ali os caracteres enquanto você digita, que é o que se trata desse recurso. Como é o caso, deixo o Motorola aqui. Eu estou simulando aqui, digitando a senha, que não é a minha senha, obviamente, e começam a aparecer os caracteres na tela. Então vá lá nas configurações e procure por mostrar senha ou mostrar caracteres, mostrar prévia, o que seja. Enfim, vai depender aí mais uma vez do modelo, do aparelho, versão do Android. Enfim, se não conseguir encontrar, aí é perigoso, porque pode ser que o fabricante tenha habilitado isso por padrão e não tenha dado a você a opção de desativar. E aí é problemático. Neste caso, aí você pode então, de fato, usar a biometria. Só que lembre-se de todos os problemas dessa tecnologia, vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre biometria nos cards. Então confere lá depois. E aí, já conhecia alguns desses recursos? Ficou surpreso com o fato de que a maioria deles já vem ativado por padrão no seu aparelho? Ou então você acha que faltou algum recurso que você considera inseguro no seu Android? Comenta aqui embaixo. E se você chegou até aqui, é porque gostou deste conteúdo. É porque ele foi útil pra você. Se foi útil, deixa aqui seu like pra eu saber disso. E claro, não vá embora antes de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Se você quer inscrito, muito obrigado pela sua preferência. E ative as notificações, porque só assim você será notificado de novos vídeos aqui. Bom, e antes de ir embora, eu vou deixar você com outros dois vídeos. Neste aqui, eu mostro na prática, passo a passo, a como desativar 15 recursos invasivos no seu Android. E neste aqui, eu revelo quatro aplicativos que vão te ajudar a aumentar consideravelmente a sua segurança no seu Android. Então é só ir lá e conferir.